Neste vídeo vou mostrar para vocês como você pode desativar as notificações na tela de bloqueio de alguns smartphones Samsung. Eu vou mostrar essa dica no modelo Samsung A15 5G. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção notificações e aqui você seleciona a opção notificações da tela de bloqueio. E depois você desativa esta opção. Pode ver que estava ativado, se esta opção estiver ativada você desativa esta opção. E agora eu desativei as notificações da tela de bloqueio deste smartphone. Espero que este vídeo tenha te ajudado, não esqueça do seu like, veja outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.